Gente, toda hora eu falo do gente, nossa, tá enchendo o saco, né? Olha o meu molde degradê da Bruna Marquezine, olha, muito lindo, né? Ele dá um efeito bem bonito quando a gente mexe, nossa, ó, tá bom, ok? Acabei de passar, gente, ó, ele dá uns efeitos, acabei de passar, por isso que eu não limpei ainda. Esse molde degradê é da Bruna Marquezine, esse é o açaí black. Então, vamos lá. Gente, voltou a espinha da minha testa, que beleza, sempre volta, né? Ai, meu Deus, tudo descabelado que eu acabei de chegar, tava caminhando. Eu encontrei esse batom aqui, gente, que eu pensei que era da Ellen Tracy, porque a embalagem é muito parecida. Só que ele é da Max Studio. Gente, olha que batom bonito. Ele é mate, né? E ele é... mostra a cor aqui, tá vendo? E é bem fiel, né? Então, dá pra gente comprar o batom olhando só por aqui. Isso é maravilhoso, né? Pra gente comprar. A embalagem dele é bem grossinha, sabe? É um acrílico bem resistente e grosso. Muito bem acabado, olha, com prata. Aqui, olha, a bala dele, olha. Muito bem acabada, muito bonito. Ele, eu paguei R$2,99, mas o preço não é esse, né, gente? O preço dele... Acho que eu paguei R$1,99 ou R$2,99? O preço dele é mais, mas como vocês já sabem, na TG Max, que é essa loja aqui, vende coisas em promoção. Então, se tava lá, tava em promoção. Foi R$2,99. R$2,99 o batom. Tipo, muito baratinho, né? Um batom desse, de mate, muito lindo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês da L3. Ah, da L3 ser dourado, gente, confundi. Tá vendo a L3? Também tem essa beiradinha, olha. Ó. Ah, mas é dourado. Esse aqui é um pouco mais acinzentado, gente. Vou mostrar pra vocês a diferença. E o preço é o mesmo, por isso que eu... Olha só. Tá vendo? Esse aqui é um pouco mais acinzentado. Mas lindo também. Esse é o segundo que eu compro, porque eu tenho um desse que já tá acabando. E aí, eu demorei mais de ano pra encontrar ele de novo, pra vender lá. E aí, como eu achei ele um tempo atrás, eu peguei e comprei de novo ele. Porque R$2,99, gente. E nunca... Não é fácil de achar. Mas eu gostei bastante, porque é um batom que parece que você tá assim. Batom, sabe? Por ser mate. Olha que bonito. Leandr, ela tá nova. Eu tava pensando aqui, né? Que daqui a uns meses eu vou começar a planejar o bebê, né? Pra ter... Eu quero ter mais de um filho, se Deus quiser, se permitir. Eu e o Mário, nós queremos ter dois filhos. Às vezes eu falo aquele três, pra ver se, né? Vai que cola, né? Porque eu acho que três seria muito interessante, ter três filhos. Duas meninas, um menino. Quem sabe, né? A gente tem nomes já planejados, né? E assim... Aqui nos Estados Unidos, a vida é muito sozinha, muito solitária. As pessoas que moram perto de mim, as pessoas trabalham, gente. Tem a vida delativa. Chega em casa. Tem filho pra cuidar. Tem casa pra arrumar. Tem marido. Então, assim, as pessoas não ficam muito um na casa dos outros, sabe? É um ritmo de cidade grande. E o pessoal da minha igreja, tudo mais pra longe. Que eu vou numa cidade a 50 minutos daqui, que é a cidade chamada Danbury, né? Tem gente que fala Danbury. Cada um fala de um jeito. E... Então, assim... A vida aqui é muito sozinha. Eu tava acostumada no Brasil já a ficar mais sozinha. Porque eu já morava em cidade grande. Morava em Juiz de Fora. Em Minas Gerais. Então, assim... Eu já tava acostumada com essa coisa de, às vezes, nem conhecia vizinho, sabe? Não tinha amizade com vizinho. Não é aquele ritmo de cidade pequena, que as pessoas... Todo mundo conhece todo mundo. Não, é diferente. Mas, mesmo assim, às vezes eu fico pensando. Por exemplo, se eu quiser ir numa loja, num shopping. Meu marido tá trabalhando. Às vezes eu tô aqui sem cliente. Posso pegar o carro e ir pro shopping. Mas, se eu tiver um filho, uma filha, vai ter uma companhia pra mim. Gente, mesmo bebê, sabe? Já é companhia. Você coloca o bebê no carrinho. No cacite. E coloca dentro do carro. Chega lá no shopping. Vai passear com o bebê. Já é uma companhia. É uma pessoa que tá ali com você. Entendeu? Às vezes é muito novinho. Não interage com falas. Mas interage com a gente da forma que eles conseguem, né? Então, assim... Eu fico muito ansiosa por essa parte de ter filhos. Pra eu ter companhia. Porque a família mora longe, né? A família é tudo no Brasil. Então, assim... Meus pais, minha irmã, prima, tia. Que eram as pessoas que eu mais convivia no Brasil. Então, assim... A gente tudo fazia junto. Tudo tinha companhia. E aqui, né? Fica sem eles. Fica longe deles. Então, eu acho que criança vai me ajudar muito nesse aspecto de companhia. Então, vai ser muito bom. O final do ano passado, eu pensei que talvez pudesse estar grávida. Porque minha menstruação atrasou e tal. E aí, eu comecei a sentir, gente, já uma companhia. Como se, feliz dia, se tiver neném dentro de mim, eu não tô mais sozinha. Então, assim, eu acredito que até na hora que eu estiver grávida, eu já vou não me sentir mais sozinha. Eu vou me sentir já acompanhada. Porque eu já vou ter um bebê dentro de mim, né? Vou ter uma vida dentro de mim. Então, assim, eu posso conversar com ele. Por que não? A gente conversa com planta, né? Vou conversar com o meu bebê dentro da barriga. Então, eu já vou ser uma pessoa que não vai ser mais sozinha. Então, assim... Vai ser uma fase muito gostosa. Se eu gostar desse negócio de gravidez, gente, me aguarde. Vai ter três aí, tá? Se eu tiver gravidez perigosa, complicada, aí a gente pensa só dois. Porque um acho pouco. Dois... É bom que um faça companhia pra outro e é bom ter dois filhos, né? Mas é isso, gente. Só queria falar pra vocês sobre essa vida sozinha, solitária aqui da América. Que tem muita gente que chega aqui e começa a sentar em depressão. Não gosta daqui por isso. Porque chega de cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí, chega aqui e tá sozinho. Eu, graças a Deus, já tinha esse ritmo de cidade grande. Que, realmente, ninguém vai na casa de ninguém. Quando vai, tem que ligar avisando, perguntando se pode ir. Não é igual a cidade pequena, que a pessoa já chega chegando. Não tem que ficar ligando. E é isso, gente. Estados Unidos tem essas partes, sabe? Então, só consegue vencer aqui quem passa por cima dessas coisas. Porque senão a pessoa dá depressão. Complicado, né? Olha a maquiagem que bonita. Eu fiz com aquela paleta que a minha irmã me deu. Que eu já mostrei aqui em vídeos passados. Uma paleta grande. Gente, quem não viu, procurei que é um vídeo que não é muito antigo, não. Tá? Tem um... Na capa tem uma paleta grandona de sombras que a minha irmã me deu. Ela comprou da Amazon. Aí eu coloquei um delineado, né? Porque eu fui caminhar, fui andar. Então, assim, né? Tava com olheira horrorosa. Tava muito feio. Então, passei a maquiagenzinha. E também adoro passar maquiagem, gente. Então, eu passo de vez em quando, tá? Como tudo aqui nos Estados Unidos, né? A maioria das coisas são mais baratas aqui no Brasil, gente. Esse acetona, ela não é removedor de esmalte. Ela é 100% acetona. Ela deixa a unha branca e tudo é forte. Mas eu compro dela pra misturar com o removedor, porque o removedor é muito fraco. E, às vezes, eu passo muito esmalte que tem glitter. Então, demora muito pra sair. Então, eu compro uma coisa mais forte. Então, esse vidro aqui, que tem, olha, 473 ml, custou 2,99. Gente, dura muito tempo pra mim, tá? É grandão, olha, também na minha mão. E é muito mais barato. No Brasil, tava muito caro. Lembro quando eu morava aí, que eu falei, meu Deus do céu, que susto que eu tomava com os preços da acetona. Que, de repente, era 90 centavos, de repente, passou pra não sei quantos reais. Então, assim, eu fiquei valorizada. 2,99 que eu paguei na TG Max. Olha como é que tá o porão. Eles fizeram um escado aqui, ó. De cimento, porque, olha, o beisman que fez embaixo da nova cozinha, ele é mais baixo do que o beisman que já tinha, que é esse aqui, ó. Aqui tem os passagens de ar. Então, aqui, ó, que passam ar quente e ar frio. Ali é o beisman da casa do vizinho. Ele é só aquele ali. E aqui é tudo tampado. É tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Só que eles destamparam por enquanto, porque eles precisam entrar lá embaixo pra puxar fiação, puxar essas passagens de ar. Tá vendo? Tem ali, tem aqui. Então, os caras ficam entrando aí embaixo, gente. Aqui em canamento, tá vendo? Então, depois eles vão voltar a fechar de novo, fica igual a parede. Fica igual aquele ali, ó. Nem parece que tem abertura. Só que fica com portinhas, tá vendo ali? Pra poder abrir quando precisar entrar debaixo da casa. No caso, esse aqui entra debaixo da minha sala. Aquele ali é a máquina que esquenta água, tá? Que sai água quente nas torneiras. Água fervendo, na verdade, né, gente? Pelante. Eu tô aqui lavando as minhas roupas. Então, eu tô terminando ali, ó, seis minutinhos pra poder colocar na secadora e colocar mais roupa. A gente tem roupa branca de uniforme. Tem um monte de roupa ali. Eu vou lavar um, dois, três máquinas hoje. Agora, os caras que estavam trabalhando aqui já foram embora. Tava eletricista, tava um monte de gente trabalhando que eu nem sei o que é cada um. Porque é muita gente, cada um faz uns treinos. Os caras estão lá no câmera de segurança, que aqui em casa vai ter câmera de segurança agora. A gente vai ter câmera dentro de casa e do lado de fora cercando tudo. Vai pegar até a esquina da rua, gente. pra poder ficar bem segura a casa quando a gente viajar e tudo mais. Assim, né, a gente aqui é muito tranquilo. Você vê que não tem nada de grade, não tem muro, não tem portão. Mas a gente tá já precavendo pra o futuro. Já que tá mexendo com reforma, aproveitando que as paredes estão todas abertas, pra passar os fios pra no futuro... Até valorizar a casa, né, o dia que a gente quiser vender, já vai valorizar, porque já tem todos os fiações e tal, e as câmeras. Então, acho que foram compradas seis câmeras e elas vão ficar gravando tudo o que acontecer. Então, a gente fica com uma segurança a mais quando viajar, né? E a violência vai chegando devagar, né, gente? Então, a gente tem que se garantir. Então, eu tô aqui no meu basement, gente, lavando roupa toda descabelada. Aproveitei que não tá chovendo agora. Já choveu hoje. Talvez volte a chover depois. Amanhã eu acho que vai chover. Então, eu tô aproveitando. Esse basement aqui, que é o meu porão, a gente vai ter acesso de dentro da cozinha. Vou mostrar pra vocês como que vai ser depois. Vocês vão saber tudo, gente. Basicamente assim, essa escada aqui, olha. Tá vendo essa escada aqui que tá toda suja por causa da reforma, né? Então, meu quintal tá barro puro. Aquilo que era grama foi embora, né? Vocês sabem disso. Então, a gente tem uma porta de ferro normal, de basement. Igual a gente vê em filme, que fecha. Aqui vai ser uma casinha. Vai fechar com parede. E vai ter uma porta na parede da minha cozinha. Tá vendo aquela coisa branca ali? Vai ter uma porta que vai ter do lado da minha geladeira que vai sair dessa casinha que vai ficar junto com a minha casa. E aí vai entrar direto aqui no basement. Então, assim, faça chuva, faça sol, faça neve. Eu vou estar com acesso de dentro de casa, do meu porão, pra lavar minhas roupas porque a máquina vai ficar aqui e não vai sair daqui. O porão, ele é super arrumadinho depois da reforma. Antes da reforma já era, né? E depois da reforma vai continuar a ser arrumadinho, gente. Então, assim, tá assim porque tá em reforma. O teto não fica assim. O teto também fica todo acabadinho e tal. Gente, olha como é que eu tô branca. Eu não sou branca assim não, gente. Sou morena. Olha, até minha boca tá rosa. A pessoa tá precisando tomar sol, né? Olha! A pessoa tá precisando tomar sol, gente. Preciso no Brasil tomar sol. Preciso na Flórida tomar sol. Vitamina D, né? Que eu sempre falo aqui no canal. Vitamina D, que vem do sol. Tô esperando aqui, gente. Vou ver se eu consigo pegar pra vocês a musiquinha que dá na minha máquina quando acaba de bater a roupa. Tô bonitinha. Lavei alguns pincéis, tá vendo? Tava tudo sujinho. No vídeo que eu mostrei aqui, ó, deu pra ver que tava sujo. Mas é porque eu ia lavar já, mesmo assim mostrei. Tá? E fica limpinho, gente. Aí, Vitinha. Agora eu vou guardar no lugar. Se vocês quiserem, gente, eu mostro como que eu lavo meus pincéis. Mas eu acho que eu já mostrei isso aqui em vídeos antigos, aí só vocês dão uma procurada. Mas qualquer coisa, só me perguntar que eu falo como que eu faço, tá bem? Não tem segredo, mas tem uns truquezinhos que é pra fazer o pincel durar mais tempo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.